O programa VAI, Vivência, Alteridade e Integração atingiu seis edições entre a capital e o interior e já reuniu centenas de magistrados que fortaleceram o elo com a presidência e a mesa diretora do tribunal, mais um motivo para comemorar o dia do magistrado e fazer um mergulho na profissão que tem força, união e poder de decisão na vida de milhares de pessoas. Julgar o semelhante está entre as tarefas mais difíceis e complexas conferidas muitas vezes a um integrante da família universal, mas se exercida com ética, coragem, responsabilidade, respeito às partes, ao devido processo legal e, sobretudo, com comprometimento social e valores fundamentais, atingiremos o ideal. No julgamento dos homens, a lei deve prevalecer, mas a consciência acompanha os passos em vigilância constante. O magistrado tem a função de promover a harmonia e a busca incansável pela pacificação social. Mas cada um tem a sua história para contar, cada obra construída ao longo de anos e décadas. A escolha da profissão tem motivos incontáveis para comemoração. O Tribunal de Justiça da Bahia e o presidente Gesivaldo Brito abraçam os 597 juízes e desembargadores, ao compartilhar algumas páginas de quem definiu em palavras o orgulho de ser magistrado. Neste ano eu completo 17 anos, eu e os colegas da turma de 2002. Nós temos aí colegas com 30, um pouco mais de 30 anos, alguns com um pouco menos. Fui abraçado aqui pela Bahia. Eu não sou daqui, mas estou aqui há muito tempo. Tenho a agradecer muito a esse Estado, muito aos colegas, muito ao Poder Judiciário, que muito me enriquece e muito me engrandece. E só tenho o que aplaudir a respeito da magistratura. A profissão que eu abracei e a cada dia eu me realizo. Ser juiz significa ser um construtor ativo na vida democrática deste país. Nós buscamos, então, com a nossa atividade, aplicarmos um sistema jurídico que garanta uma melhor participação de todos nós na sociedade, como ser social que somos. E nós objetivamos, neste dia, encontrarmos os nossos colegas, reafirmarmos este laço pela democracia, pela República Brasileira. Eu ingressei na magistratura em abril de 1999 e duas décadas se formaram agora. E é com grande prazer que a gente vivencia essa atividade, uma atividade extremamente importante para a sociedade. Dizer o direito, dirimir conflito, trazer a pacificação social e o correamento com essa aproximação com a presidência. Então, a gente fica feliz vendo o reconhecimento da própria presidência e o estímulo que se dá sempre para a gente sempre ir atrás de conquistas de novos resultados. Não resultados como números, mas resultado pela melhor prestação, pelo melhor atendimento judicionado, pelo melhor desempenho da atividade e do papel do judiciário como um todo. Meta como alcance de resultado. E é isso que a gente vê e observa, né, que é o anseio e o objetivo da nossa presidência. A magistratura é um sacerdócio. Aquele que a abraça vai executá-la de uma maneira amorosa, paciente, qualificada. Então, eu penso que o dia do magistrado é um dia de nós refletirmos sobre a importância do nosso papel e buscarmos sempre aprimorá-lo. A magistratura realmente é um orgulho, né, eu tenho muito orgulho de ser magistrado. Meu sonho foi realizado quando eu consegui a magistratura, ingressar na magistratura. E é um dia para ser comemorado, né, nós trabalhamos muito, a demanda sempre é superior às nossas possibilidades, mas nós conseguimos fazer com criatividade, com dedicação, superar esses problemas. E o resultado tem sido sempre positivo para o judiciário baiano. São cerca de quase 30 anos de exercício da magistratura e nesses quase cerca de 30 anos é toda uma existência, né. E a gente percebe isso como algo, assim, relacionado a uma verdadeira missão. Nós que, inclusive, estamos na condição de juiz mais antigo, em primeiro grau, em vara especializada de infância e juventude, vemos o quanto falta de oportunidade existe na sociedade para que crianças e adolescentes possam galgar espaços, né. Então, nós nos sentimos, além de parabenizados nesse dia, comprometidos, né, em estar fortalecendo, garantindo esses direitos para que outras pessoas, outros jovens possam, amanhã ou depois, estar ocupando espaços como o que ocupamos agora, à frente do Poder Judiciário, na infância e juventude. Eu estou comemorando hoje, também, 30 anos de magistratura. E é uma coisa que eu tenho por comemorar, porque eu digo que a minha magistratura é um sacerdócio, é uma coisa de ideal. Então, por isso, eu acho que devemos sempre comemorar, porque nós somos uma esperança da sociedade. O magistrado é aquele veículo que a sociedade tem para resolver suas questões. Mas, infelizmente, ela não tem condições de resolver sozinha. Então, busca sempre o magistrado para intermediar esses conflitos que existem entre eles. O magistrado ainda não se compenetrou, e que é uma peça muito importante para essa sociedade de hoje, principalmente. Nós precisamos sempre comemorar, inclusive, a união da magistratura. Precisamos estar unidos, porque unidos somos mais fortes. Passamos por momentos tumultuados, momentos difíceis, onde precisamos estar cada vez mais unidos para nos prepararmos para qualquer adversidade que esteja por vir. Ser magistrado é uma coisa ímpar. Eu sempre digo à minha família, à minha filha agora, que eu seria magistrado mesmo de graça. Se eu tivesse uma outra remuneração e pudesse exercer o mundo da magistratura, exerceria. Porque se dedicar à magistratura é fazer algo em prol da sociedade, das pessoas mais carentes. A gente começa uma carreira longa no interior do Estado. Para mim, foram 11 anos no interior, onde realmente a gente fica muito próximo da comunidade, da sociedade baiana. E chegando em Salvador, hoje eu estou como titular da terceira Vale de Tóxico, onde realmente a gente sente ali que é uma área muito sensível, né? Onde todos precisam muito da ajuda do Poder Judiciário. Eu acho que o exercício da magistratura, não querendo usar um lugar comum de falar em sacerdócio, mas é a oportunidade que um ser humano tem de atuar diretamente no bem-estar do restante da população. O magistrado, e particularmente o magistrado do Poder Judiciário baiano, é um servidor público, acima de tudo, dedicado, que se coloca à disposição para resolver todos os problemas, desde a população mais carente até as grandes corporações. O magistrado busca fazer isso com os recursos que são colocados à disposição pelo Poder Judiciário e são extremamente orgulhosos do poder que exercem. E esse poder é exercido sempre com muita parcimônia. O dia do magistrado é um dia muito especial para todos nós, né? Foi uma luta muito grande ingressar na magistratura, né? Já vão mais quase 30 anos aí pela frente. E eu sou feliz por ser magistrado, por estar contribuindo para que o direito seja assegurado ao nosso cidadão. Muito importante na estrutura do Estado. Nós temos a grande missão que é de fazer justiça, de tentar diremir os litígios e a presidência do tribunal nos está poupando esforços para que a prestação jurisdicional seja mais ágil, promovendo semana de sentença, semana de conciliação, entre outros. Sempre buscando uma melhor prestação jurisdicional. Particularmente, eu já estou fazendo quase 20 anos de magistratura e posso ter certeza, são muitas lutas e abnegações. Para se enxergar aqui hoje, eu digo que é o verdadeiro sacerdócio, porque você tem que abrir mão de muitas vezes estar com a sua família para exercer bem sua profissão. Então, não é fácil. Algumas pessoas podem até achar que nós temos uma vida boa, mas não é bem assim, não. Realmente precisa de muita dedicação. Então, assim, comemorar, eu tenho certeza que eu tenho que comemorar, porque, afinal de contas, são praticamente 20 anos de dedicação exclusiva a esse trabalho. E eu posso lhe dizer que a minha parte, com certeza, eu faço e procuro fazer da melhor forma. E sempre conscientizando os servidores também que trabalham junto a mim da mesma forma. E posso também asseverar que tenho vários colegas de turma e outros também que dão o seu melhor a cada dia. Nós completamos, no dia 18 passado, 30 anos de magistratura. Foi uma opção que eu fiz conscientemente, de querer servir ao outro, através da justiça. Dentro da máxima de um piano, de dar a cada um o que é seu. Então, isso foi uma opção, porque eu era advogado por 15 anos, e optei pela magistratura sabendo que eu ia lidar com várias fontes do direito, com várias demandas do direito, e isso me realiza muito. Eu sou feliz, muito feliz, por ser magistrado. Sou professor universitário, mas sou magistrado com o maior amor. Eu sei que lego à sociedade, faço pela sociedade, aquilo que a sociedade também tem feito por mim, mas, sobretudo, dou a minha contribuição, sobretudo na minha área de justiça juvenil, procurando entender o direito numa dimensão transcendental, aquela que está na própria lei, que é a busca da justiça social através do próprio direito. É um sacerdócio mesmo, porque, quando você sai do gabinete, invariavelmente você leva para casa os processos em sua mente. Ou seja, você tem que abraçar de corpo e alma essa função, sem dúvida nenhuma. O magistrado se sente parte integrante nesta grande família universal? Com certeza. Aliás, todo ser humano é. A família humana é uma só. Essa percepção é muito importante, não só para que o poder judiciário se eleve, mas para que a sociedade se eleve também. Muita coisa para comemorar, e como eu disse mais cedo para os colegas, reafirmando os votos de compromisso com a magistratura. A magistratura é uma profissão maravilhosa. Eu completo esse ano 20 anos, e sou muito realizada. Acho que você pode ajudar o próximo, você consegue solucionar conflitos, você consegue, nas leads que você julga ali diariamente, resolver, ajudar. Eu, nesses 20 anos, trabalho muito com o crime, nas varas criminais, hoje eu estou numa execução penal, e tenho buscado, atualmente, nos últimos seis anos, trabalhar muito a ressocialização, acreditar muito no ser humano, acreditar nessa possibilidade de mudança, com trabalho, com família. Então, é uma profissão que você pode fazer muito, pelo outro, pela sociedade. Eu sou muito realizada, e quero parabenizar a todos os colegas magistrados, nesse dia, pelo Dia dos Magistrados. Muitos motivos para comemorar, sobretudo, em razão da oportunidade, de fazer mais pelo outro. Nós temos a oportunidade, na magistratura, de lidarmos com os mais diversos dramas e problemas, e não apenas vermos esses problemas, e as pessoas envolvidas, mas enxergarmos essas pessoas, humanisticamente falando, e juntando a parte técnica e a parte humana, fazermos algo transformador, darmos decisões, decisões equilibradas, racionais, decisões materialmente adequadas e firmes, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, realmente, é uma alegria infinita, e nós só temos que rogar a Deus, para que tenhamos saúde, e tenhamos força para continuarmos nessa caminhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.